Fala, galera! Bem-vindo a mais uma aula aqui, mais uma videoaula do nosso canal. Vamos falar hoje sobre blefarospasmo. Pô, exatamente. É o nome que talvez seja difícil de falar, mas você vai ver que é facinho, facinho. Prazer, sou José Góes, sou fisioterapeuta. E todos os dias estou aqui subindo vídeo para você, tá? Sobre anatomia raiz, sobre doenças, sintomatologia, diagnóstico, tratamento, prevenção. E aí, fico muito feliz de você estar chegando até aqui, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre blefarospasmo, mas antes disso, dá uma clicadazinha aqui, ó. Se inscreve no nosso canal, dá um joinha, deixa seu like e compartilha esse vídeo se você gostar, tá bom? Gente, vamos cair aqui pra dentro. O que significa blefarospasmo, tá? Antes disso, vê se você consegue falar aí, ó. Faz esse teste aí. Já estamos vendo aqui se você tem alguma alteração neurológica, tá certo? Tem compreensão e articulação da fala, da linguagem, da expressão. Fala aí pra mim, ó. Blefarospasmo, tá? Dá uma treinadinha, ok? Gente, olha só. Blefarospasmo é uma condição em que uma ou as duas pálpebras ficam tremendo, tá? Já viram aquela situaçãozinha que a pálpebra aqui, ó, fica tremendo, 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 tremendo? Ou as duas? Isso aí é um blefarospasmo. Sempre que a gente fala em espasmo, tá? Em que a gente tá falando de músculo, a gente chama de que é aquela situação em que o músculo, ele fica muito contraído. Mas nessa situação, ele fica contraído assim muito rapidinho, tá? Isso pode provocar, ó, a redução da lubrificação dos olhos, fazendo com que a pessoa pisque os olhos mais vezes, tá? Isso é comum demais. Isso acontece com todo mundo em algum momento da vida. Se não aconteceu com você ainda, talvez ainda vá acontecer, tá? Fica tranquilo que também não é algo do outro mundo. Então, assim, essa situação aqui, ó, é uma situação em que é um pouco mais grave. E que nessa situação que você tá vendo, o olho já começa a fechar um pouquinho e ter um distúrbio motor mais importante. Quais são as principais causas, tá certo? É, geralmente é causado pela insuficiência de sono, cansaço excessivo, estresse, uso de medicamento, alimentação, ingestão de alimentos e bebidas ricas em cafeína, como por exemplo, café, refrigerantes, ou por ficar muito tempo de frente ao computador ou no celular. Pessoal, vê só, é, eu queria que a gente agora desse uma paradinha pra ver aqui quais são as causas desses blefroespasmo. E queria que você observasse que quase todas as causas, quase todas, são por problemas comportamentais. Se você pensar aqui, ó, é, quantidade insuficiente de sono. Tudo bem, tem pessoas que têm insônia, tá certo? Isso aí é uma alteração fisiológica, metabólica, que às vezes a pessoa não tem controle. Mas, ó, cansaço excessivo, tal, estresse, uso de medicamentos, às vezes medicamentos que às vezes são excessivos, às vezes é que você mesmo se automedica, nem vai pro seu médico. Ingestão de alimentos, bebidas ricas em cafeína. Pô, eu amo café, tá? Tava até tomando cafezinho aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Tava até tomando cafezinho aqui, ó, do Instituto de Tratamento da Dor. Olha só que doideira, que massa, ó. Então, esse cafezinho eu acabei de tomar, ó. Esse cafezinho aqui é um café expresso do Cerrado Mineiro, com a torre especial muito massa. Eu amo café, tá? Mas se você toma de forma excessiva, excessiva café, tá? Refrigerante. Eu também tomava muito refrigerante. Eu parei, tá? Não parei total. Eu tomo ainda um refrigerantezinho, mas eu diminuí aí, talvez, uns 90%. Eu tomava todo dia, tanto no almoço como na janta. Hoje eu tomo um vez por semana, no máximo duas vezes por semana refrigerante. Não parei 100%, tá ok? Mas se você tem alguns hábitos comportamentais que não são bons, isso aí pode trazer uma série de alterações no seu organismo. Entre elas, o blefarospasmo, tá? Então, sintomas aqui, ó, pode ter o olho ressecado. Aumento da quantidade aqui, ó, de piscada, tá certo? Não acho só que é quando... Ó, cuidado se você ver, ó, alguém dando uma piscadinha pra você, tá? Pode ser que não seja só uma paquera. Pode ser que o cara também tenha blefarospasmo. Fechamento involuntário dos olhos, como nessa situação aqui, ó. Ó, essa situação aqui é um fechamento involuntário dos olhos. É... vamos lá. Sensibilidade à luz e irritabilidade. Tudo isso aqui pode ser sintomas do blefarospasmo. Então, aqui, gente, existem algumas situações em que você pode fazer alguns exercícios, tá certo? Pra que você possa melhorar isso aí, pra que possa relaxar um pouco essa musculatura. É... mas aí você tem que fazer com o fisioterapeuta, que é especialista, tá bom? O diagnóstico da fraospasmo, essencialmente, é clínico, tá? Então, aquela pessoa que tem muita piscadinha aqui, o olho, ele tá abaixando demais. Mas é importante que tenha também, ó, exames complementares. Geralmente, não se recorre a exames complementares. É... mais uma eletromiografia do músculo das pálpebras pode documentar a presença de contrações involuntárias. Mas eu quero deixar um alerta pra vocês também, tá? É importante que tenha um exame de imagem, porque pode ter um dano cerebral. A probabilidade de isso acontecer é muito pequena. Mas é possível, tá certo? É possível e tem que ser feito. Então, tratamento, gente, costuma desaparecer sem tratamento específico, tá? Então, somente se você mudar seus hábitos, como, por exemplo, descansar, diminuir situações de estresse, reduzir a quantidade de cafeína, é... melhorar um pouquinho, tá? Em relação à sua rotina de vida, tá? Agora, em casos mais graves, então, é recomendada a aplicação de butox em quantidade muito pequena, tá? Tratamento de fisioterapia. O fisioterapeuta tem uma série de recursos, gente. E que pode ajudar a relaxar toda essa musculatura. A fisioterapia aqui é muito boa mesmo. Não é porque eu sou fisioterapeuta que eu tô falando isso, não, tá? Porque eu tô no dia a dia e eu sei como são os resultados. A acupuntura é top. A acupuntura é top. Tá? Trabalho com ozônio. Cara, pô... Trabalho com laser, com LED. Cara, tem muita coisa que isso pode ser feito, tá? Bom, laser, LED, mas você sabe que o olho bem protegido, totalmente com black aqui, com... né? Bom, tem uma série de protocolos pra fazer isso aí. Procura até o fisioterapeuta, tá certo? Procura o fisioterapeuta. Procura o nutricionista também, porque, ó, você vê que a parte nutricional aqui é importante. Procura também. E talvez, gente, se é um problema comportamental, será que também não seria importante você procurar um psicólogo, né? Psicólogo, lógico, problema comportamental. Talvez um psicólogo, analista de comportamento, pode estar te ajudando também pra melhorar esse blefaro espasmo. Ok? Muito bom, gente. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre o blefaro espasmo. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Deixa um joinha, deixa teu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Não esquece, gente, aqui também de clicar no sininho. E compartilha esse vídeo com a galera, tá? Vou falar uma parada pra você, ó. Seria importante você compartilhar esse vídeo pra galera. Poderia ter um motivo somente pra você fazer isso. Não só pra me ajudar, porque eu vejo cheio em outro canto, mas dá um motivo. Pra as pessoas verem que os distúrbios comportamentais podem trazer uma série de problemas, tá bom? Bom, era isso. Cheiro no coração. Deus abençoe. Grande abraço. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.